Próxima pergunta Luciano Falsino Cantor Salve galera! Qual a melhor maneira de divulgar o Spotify? Divulgar o Spotify Então, uma coisa que é legal é que as próprias distribuidoras digitais e aí a gente sempre recomenda as distribuidoras digitais que estão mais presentes no mercado a One RPM, a CD Baby eles sempre ajudam, eles dão alguns mecanismos, alguns dispositivos pro artista divulgar o Spotify então eles às vezes criam umas artes pra ti, eles fazem uns flyers e tal eles disponibilizam também a questão do pré-save pra te fazer pra tu jogar pra galera fazer o pré-save da tua música então assim, tem que começar esse processo antes também do lançamento da tua música então se tu tiver um bom relacionamento com a tua distribuidora digital e usar realmente o que eles disponibilizam lá porque muita gente nem procura saber o que a distribuidora oferece e eles oferecem flyers e banners e artes pra te divulgar e aí tu tem que fazer o cross isso, né? tu tem que mostrar pra quem tá lá no teu Instagram que tu também tá no Spotify lá no teu YouTube, tu tem que mostrar que tá no teu Spotify seja na descrição dos teus clipes e tal nos stories e o que eu também vejo nos artistas maiores também é que eles não desistem na primeira semana então, tu ir avisando na semana seguinte depois que tu lançou a música ou até mesmo se tu lançou, não lançou recentemente mas se tiver já coisa no Spotify tu ir divulgando nos teus stories tu fazer ações pra fortalecer o Spotify porque também assim, não adianta tu só falar pra galera ah, vai lá no meu Spotify e tá tudo certo tu precisa dar um motivo ou uma recompensa então tu criar promoções no teu Spotify do tipo, ah, se eu bater mil plays nessa música eu vou fazer um show acústico na casa de um fã que interagir, que tirar um print que tá escutando minha música no Spotify saca? que pensar em ações com os fãs pra fortalecer o Spotify, o Deezer marcar lives, por exemplo, durante a semana e fazer todo mundo que tá na live provavelmente quem tá na live é uma galera um pouco mais engajada, que tá mais próximo fazer todo mundo ouvir ao mesmo tempo dar um clique no Spotify pra fortalecer os plays então, tem que pensar sempre em dar uma recompensa em fazer ações e não deixar de realmente dar aquele toque no stories, fazer postagens no Instagram no teu Facebook eu acho que é por aí exatamente é isso, não tem segredo, gente tem que montar público e entregar uma música de qualidade uma música boa, uma música conecte isso é o principal e não deixem de estarem presentes nas distribuidoras digitais que estão distribuindo vocês sejam presentes ótimo próxima pergunta próxima pergunta tchau